Oi, eu sou o Aníbalu, eu sou nutricionista Isso é verdade, se inscreva no Insta Oh, obrigada, gatilho Sou do ser humano, pessoa normal Nunca vi gente assim, falando com o animal Você me pegou, hein? Deixa o like Se inscreva no canal Pessoal, eu quero agradecer a vocês que sugeriram o tema de hoje Que é pasta de amendoim Então vamos direto a ponto Não sei dessa E aí, pasta de amendoim, faz bem ou faz mal pra saúde? Primeiro vamos entender o que é a pasta de amendoim É o processamento ali, praticamente ela é rica nos olhos do amendoim Então, ela faz muito bem pra saúde Principalmente porque é uma gordura monoinsaturada E o que é a gordura monoinsaturada? É aquela que limpa os vasos sanguíneos Ou seja, ela vai evitar ali o infarto Aterosclerose, doenças coronarianas Vai limpar o seu organismo, tá bom? Então a pasta de amendoim faz muito bem pra saúde Tá super aprovado, tá bom? Sem contar que é rico em fibras Então além de prevenir câncer do colo do intestino Ela também vai ajudar o fluxo intestinal Principalmente para mulheres que tem problemas com o intestino preso Aliás, intestino preso causa inchaço no corpo Então consuma bastante fibras, tá bom? Ela também ajuda em muito... Porque tem muitas vitaminas, ela própria O próprio amendoim tem a vitamina E Que é um antioxidante, eu já falei das maravilhas dos antioxidantes aqui no canal Que ajuda ali na prevenção do câncer principalmente Que é o nosso objetivo fundamental Além disso, ela ajuda essas gorduras, né? Ela ajuda a absorver as vitaminas liposolúveis Ou seja, vitamina A, D, E e K Que cada uma tem uma função no nosso organismo Desde proteção dos ossos Absorção do cálcio, não é verdade? Até sistema imunológico vai estar melhor O funcionamento das suas células vão estar melhor Até dos seus olhos, né? Porque a vitamina A previne algumas doenças oculares Então pessoal, consuma sim o amendoim Eu preciso falar que ele é muito consumido na dieta do Mediterrâneo E lá, lá no Mediterrâneo, Portugal e Espanha Diminuiu o índice de doenças coronarianas Inclusive por estarem consumindo bastante amendoim Bom, então faça de amendoim Faz muito bem pra saúde Mas devemos lembrar que é uma gordura Então se você está ali na busca da perda de peso Tem que consumir numa quantidade menor Também preciso falar para vocês Que além de fazer muito, muito, muito bem para a saúde Tem o ômega 3 e 6 Que ajuda ali a baixar o triglicérides do nosso corpo Isso é maravilhoso, tá bom? Ela também vai ter magnésio Que ajuda ali no funcionamento do nosso músculo Então para desportistas e atletas É muito indicado o consumo do amendoim Porém, tem um mito aí no ramo dos desportistas Que falam que amendoim é TCM Triglicérides de cadeia média Mas não é verdade Porque para ser triglicérides de cadeia médica Tem que ter algum dos ácidos que eu vou colocar aqui na tela Entendeu pessoal? Então o TCM não é o caso do amendoim Amendoim não é TCM Amendoim tem outros tipos de ácido graxo, tá bom? Faz muito bem para a saúde Mas não é triglicérides de cadeia média Quem está na busca do TCM Eles procuram porque acreditam realmente Que vai ser utilizada a gordura do alimento Para produzir total energia E além de não ter um estudo Que realmente comprova esse funcionamento do TCM Na verdade o amendoim não é TCM Agora, o amendoim Ele tem muita arginina Ela ajuda na estimulação do pâncreas Ou seja, vai estimular a produção de insulina no seu corpo Então vai baixar sim diabetes Ou índice de glicemia ali no seu organismo, tá bom? É isso pessoal O recado de hoje Não se esquece de se inscrever no canal Deixa o like aí embaixo E deixa mais sugestões de temas Que eu vou assistir a todos, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau! 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 Tchau!